2023 está sendo regido pelo número 7. 7 é um número que nos convida sempre a espiritualidade, a nos transformar internamente, a buscar nossa fé. O 7 não se relaciona muito bem com o dinheiro. Então, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas parece que esse ano tem sido mais difícil para as finanças. Eu, pelo menos no consultório, ouço sempre as pessoas falando ah, tá apertado, tá difícil. Então, é um ano em que a gente teria que prestar atenção com o nosso dinheiro. Seja com preocupações do dia a dia, investimentos, como aproveitar essa energia. Mas eu acho que em algum aspecto, em alguma medida, todos nós sentimos aqui esse ano alguma dificuldade no campo das finanças. E eu ia até te perguntar, cara, é incrível como a gente está conectado. Eu ia perguntar, porque vários ouvintes já perguntaram de vida financeira hoje. E eu ia perguntar para o André, essa é a época. Segunda metade do ano, que vai chegando perto do ano, que você acumula uma série de coisas. Mas não é, é o próprio ano, né? É o próprio ano. É o próprio ano. A crise vem para que a gente enxergue coisas importantes. Vai melhorar? Nenhuma crise acontece na nossa vida por acaso. Em 2024 isso melhora? Em 2024 isso melhora. A gente vai ter a regência do número 8. E aí sim, o número 8 fala do dinheiro, dos ganhos e da colheita. Agora, se você não plantou, se você não regou, se você não fez nada em 2023, não adianta depois ficar chorando em 2024. É, aí botar a culpa no 8. No caso.